Ai, 2020, 2020, vamos falar um pouquinho sobre 2020, o mundo da barbearia, vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo em 2020, então vai ser a minha retrospectiva 2020. Ayrton, por que você está fazendo a retrospectiva 2020 em janeiro? Eu tinha que ter feito em dezembro. Não, porque dezembro faz parte de 2020 ainda, então eu queria que acabasse 2020 inteiro, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, para poder fazer uma retrospectiva. Para mim, a retrospectiva, que é dia 10 de dezembro, está desconsiderando 20 dias do ano, que muita coisa pode acontecer. Então, a minha visão é, eu queria voltar de férias, eu estava na praia, estou isolado, galera, não se preocupem, eu vivo sozinho, eu e a minha namorada, só nós dois vivemos nessa casa com dois gatos, eu não tenho contato com ninguém de grupo de risco, eu não vejo meus pais nem ninguém. Vivo sozinho, fiquei 4 dias na praia e agora estou isolado na minha casa, que eu vou ficar uns 15 dias aqui, a única coisa que eu posso contagiar é os meus gatos. Claro, eu sei, é uma situação privilegiada que eu tenho de poder morar sozinho, sem ninguém com grupo de risco, então, se tu mora com grupo de risco e tudo mais, tu tem contato com teus pais, eu espero que tu não tenha ido para a praia, mas eu tenho esse privilégio de não ter ninguém com grupo de risco na minha volta, porque eu moro sozinho, então não faz diferença, vou contagiar quem, né, meu gato? Vamos falar sobre 2020, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, eu vou dar a minha visão de 2020, a minha retrospectiva de 2020, que inclui o mundo da barbearia junto, porém eu acho que é muito importante, então é a minha retrospectiva da minha vida de 2020, que está a barbearia incluída, porque a barbeirista é incluída na minha vida, então uma coisa está ligada na outra, quero que vocês coloquem nos comentários como é que foi o ano de vocês também, uma visão geral de 2020. 2020 começou um ano bem pacato para mim, estava na barbearia, trabalhando normal, meio preocupado com esse lance da doença, né, vou chamar de doença aqui, porque eu não posso falar o nome, senão o YouTube corta a monetização, vou chamar de doença, a doença estava surgindo, então, eu estava preocupado, mas aquela coisa meio, tá, vamos ver o que acontece, e trabalhando normalmente, nesse meio tempo também comecei a surgir na minha mente, querer me mudar de Porto Alegre, querer ir para São Paulo, ainda estou com esse pensamento, porém, com tudo que aconteceu em 2020, eu não pude botar em execução isso, então eu meio que dei um stand-by nisso, começou a doença, beleza, começou a doença, me preocupei muito com a questão, tanto de saúde, mas principalmente também a financeira, porque eu sabia que essa doença, ela muito além de afetar a saúde das pessoas, ele afeta muito também a economia, que foi os vídeos que eu fiz no começo do ano, que estão aqui, que eu falei, barbearias vão quebrar, e me chamaram de alarmista, de louco naquela época, porque, pelo que eu vi, era o que ia acontecer, e eu vejo os vídeos hoje, que me chamaram de pessimista, me chamaram de louco, eu fui até otimista naquele vídeo, eu fui otimista, foi pior do que eu botei naquele vídeo, porque naquele vídeo eu falei, cara, o Brasil vai passar de 100 mil casos, tranquilo, cara, passou de milhões, então eu errei longe, assim, foi muito pior do que eu calculei, do que eu imaginei, isso que naquele vídeo eu fui visto muito como pessimista, e foi, na verdade, muito pior. Com toda a doença, muitas barbearias fechando, muitas barbearias ficando 15, 20 dias fechadas, virou uma questão política, depois de um tempo, a doença, uma coisa que eu achei bizarro, porque no começo eu achei que ia ser uma união, eu achei que a nação ia se unir, direita, esquerda, liberais, conservadores, todo mundo junto, pra vencer a doença, pra gente vencer essa crise da melhor maneira possível. Nesse ponto eu fui positivo demais, porque não foi o que aconteceu, o vírus foi politizado, a vacina vai estar sendo politizada, remédios foram politizados, tratamentos foram politizados, isolamento foi politizado, cara, politizaram, daqui a pouco politizaram até o álcool gel. Então nessa questão política, eu não me envolvo, então, tu tem a tua visão política sobre isso? Não me importo, sou um cara que vejo os fatos e tento agir pra minha vida poder fluir um pouquinho melhor através de fatos, eu não coloco minha ideologia na frente de fatos. Então o fato é esse, então eu vou ter que fazer isso e isso e isso pra remediar este fato. Muitas pessoas negam o fato, e negar o fato não faz ele sumir, continua lá. Então, infelizmente, a vida é essa, a gente tem que agir de acordo com o que está acontecendo. Feito tudo isso, foi aí que surgiu o método do HD Perfeito, por quê? Eu e o Marcos Messa tivemos que nos isolar, a barbairia fechou e a gente ficou em casa, né? Depois de uma semana em casa, depois de quê? Uns 5 dias em casa eu mandei mensagem pro Marcos, falei, Marcos, agora é a hora, eu e tu a gente nunca tem tempo pra gravar junto um curso completão como o método do HD Perfeito é. Então eu falei pra ele, cara, vamos fazer um curso sobre degradê, passei o projeto pra ele, passei minha ideia, falei, mano, vou fazer um curso tal, 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 o nome vai ser método do HD Perfeito, tarará, tarará, vamos gravar em tal lugar, tal lugar, venha nos dias, vamos conseguir os modelos, vamos gravar. Durante toda a quarentena de Porto Alegre eu fiquei trabalhando em cima do método do HD Perfeito, então foi muito trabalho em cima, muito trabalho, foi muito positivo e eu consegui tirar um proveito, uma oportunidade de algo ruim, ou seja, tive que parar de trabalhar, eu vi uma oportunidade pra poder executar um projeto que eu precisava de tempo, uma coisa que eu sempre reclamei, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, agora eu tinha muito tempo. Então eu me mexi e tirei esse projeto do papel, que foi lançado, foi um sucesso, o pessoal adorou, foi passando o tempo, eu fui colocando mais conteúdos dentro do método do HD Perfeito e foi um sucesso absoluto, comecei a gravar muitos vídeos pro canal, o canal começou a crescer de maneira exponencial, foi incrível. E com isso eu tive a visão que a barbearia onde eu trabalhava, eu já não estava mais compensando eu trabalhar lá, por quê? Eu já estava há muitos anos lá na barbearia, eu não vi uma perspectiva muito positiva pra mim ali dentro da barbearia, porque a visão que estavam tendo sobre mim era de que o Ayrton a qualquer momento vai sair da barbearia, a qualquer momento o Ayrton vai, ele já está muito focado no canal dele, ele está muito focado naquilo. A barbearia não via em mim alguém que pudesse agregar muito, eles queriam apenas um barbeiro e eu já não era apenas um barbeiro, eu era um barbeiro, eu era comunicador, eu também trabalhava com o YouTube, eu vendia a minha imagem, eu era professor, eu era muitas coisas, um comunicador da área da barbearia. Eu tenho muito orgulho de falar isso, de poder ajudar as pessoas e eu descobri que pelo YouTube e trabalhando sozinho eu poderia ajudar ainda mais pessoas, já que a barbearia não compartilhava esse sentimento que eu tinha, então eu quis focar 100% no YouTube, até pra eu poder ter esse projeto de me mudar pra São Paulo, que agora em 2021, esse projeto vai bem pra frente mesmo, porque é o meu sonho trabalhar em São Paulo. Então eu já falei isso muitas vezes, agora se for pra mim voltar a trabalhar em uma barbearia, vai ser em São Paulo. Então esse é o meu projeto pra 2021, mas a gente está falando de 2020, não de 2021, então ignore. Depois do método, depois que eu saí da barbearia onde eu trabalhava, comecei a focar muito no canal, o canal começou a crescer bastante com isso, muitos frutos positivos, que me fez sair da barbearia e focar 100% no canal. O canal cresceu cada vez mais até o lançamento novamente do método HD Perfeito em dezembro, que foi um sucesso maior ainda, o método cresceu o dobro do tamanho nesse lançamento, então foi incrível 2020 nesse quesito. Começar a focar no canal 100% em você, 100% em conteúdo, foi simplesmente incrível, então eu fico muito grato pra 2020, apesar de tudo que aconteceu no mundo. Foi simplesmente horrível o que essa doença fez e vejo muitos relatos tristes nas redes sociais, pessoal comentando, porém eu vi que mais ou menos no último trimestre do ano a situação estabilizou e melhorou. Ou seja, estabilizou a coisa, não piorou mais, né? Ela vinha piorando, 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 melhorou, melhorou e estabilizou aqui. Não voltou ao normal, o normal está aqui, mas também não voltou ao péssimo que era antes. Ela estabilizou aqui no meio, está uma situação ali controlável, o pessoal se controlando, o pessoal tendo cuidados, porém estabilizou e é com essa visão que eu acho que a gente vai manter por enquanto em 2021, que é o vídeo de amanhã que eu vou falar sobre 2021. Superamos 2020, muitas barbearias fecharam, muitos barbeiros abandonaram a profissão pra trabalhar em outras coisas, outros resistiram com metade do salário, com às vezes até um terço do que ganhavam. Então se 2020 vem pra nos ensinar, é a gente saber viver com pouco, saber... nos trouxe muito conhecimento, todo esse conhecimento a gente vai levar pra 2021, pode ter certeza pra um ano muito melhor. Eu quero que tu comente aqui embaixo como é que foi o teu ano de 2020, qual foi o lado positivo e qual foi o lado negativo. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, tem muita gente que assiste o canal e não se inscreve, se inscreva no canal, é muito importante que se inscrevendo no canal, e se inscreva no canal e nos ajuda de uma maneira inacreditável a atingir 100 mil inscritos que a gente quer atingir em 2021. Essa é uma perspectiva muito boa pra 2021. Eu aguardo vocês no próximo vídeo no canal Barbeiros Sucesso. Muito obrigado, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus